Música Dizem que eu sou louco Por pensar assim Se eu sou muito louco Por eu ser feliz Mais louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Música Se eles são bonitos Sou Alain Delon Música Se eles são famosos Sou Napoleão Mais louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus sou eu Música Se eles têm três carros Se eles têm três carros Eu posso voar Se eles rezam muito Eu já estou no céu Mais louco é quem me diz E não é feliz E não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Se eu posso pensar Que Deus sou eu Sim, sou muito louco Sim, sou muito louco Não vou me curar Já não sou o único Já não sou o único Se eu posso pensar Que Deus sou eu 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 E não é feliz E não é feliz Muito obrigado